Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um corte, mais um vídeo aqui do nosso canal reagindo ao canal Revista Oeste que traz sempre as últimas notícias do dia com as melhores análises sem o famoso clubismo, sem puxar para um lado trazendo simplesmente a verdade e essa semana no Brasil foi uma semana muito agitada no nosso cenário político estão tentando de todas as formas prender o ex-presidente Jair Bolsonaro pelos motivos de que ninguém sabe, a gente não sabe eles vão tentar achar alguma coisa para prender ele, segundo o ministro já tinha um plano quando você tem um plano para prender alguém quer dizer que você não tem provas, você tem um plano uma armadilha, uma armação para colocar uma pessoa na cadeia ou num arapuca, é assim que eles estão agindo tudo isso por medo do ex-presidente pelo poder de convenção que ele tem, pela influência que ele tem no nosso país eu acho estranho eles terem medo da influência dele, sendo que o que ganhou, ganhou, tem a maior influência, certo? pela lógica seria, quem ganhou tem a maior influência, é óbvio que tem que ter a maior influência por que está tão medo do outro assim, né? Hoje a Ordem dos Advogados do Brasil apresentou ao Supremo Tribunal Federal um pedido para derrubar a proibição de comunicação entre os advogados dos alvos da Operação Tempos Veritatis da Polícia Federal que mirou Jair Bolsonaro e aliados do ex-presidente Ontem o ministro Alexandre de Moraes proibiu esse contato ao autorizar a ação dos agentes A OAB, entretanto, alega que a proibição fere as prerrogativas dos advogados e pressupõe genericamente que esses defensores vão atuar de forma ilegal Na petição, o presidente da OAB, Beto Simonetti, justifica, abre aspas Advogados não podem ser proibidos de interagir nem confundidos com seus clientes, fecha aspas Simonetti acrescentou ainda, aspas, novamente Por não assumir lado na disputa ideológica e partidária A OAB recebe crítica de setores das diversas linhas ideológicas que tentam obter apoio da entidade para seus diferentes pleitos, fecha aspas A gente até vai ouvir o advogado André Marcília a respeito dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes Mas antes vou jogar aqui pro nosso Alexandre Garcia Quero ouvi-lo, Alexandre, vários juristas criticaram essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de proibir a comunicação entre os advogados dos investigados dessa operação da Polícia Federal Bom, em primeiro lugar, o presidente da OAB está desviando um pouquinho a realidade A realidade é que as pessoas querem que a OAB seja também uma guardiã da Constituição da lei do devido processo legal e principalmente do amplo direito de defesa Não tem nada de ideologia no meio nem de partidarismo Não é isso Ele está querendo justificar o silêncio da OAB por tanto tempo A OAB fica calada E aí as irregularidades vão avançando O amplo direito de defesa está previsto na Constituição E isso já foi abolido nesses julgamentos aí via digital Apareceu lá o desembargador Sebastião Coelho Fez uma defesa muito dinâmica, muito ativa E com isso o Supremo tirou não, não vamos dar palanque para advogado Meu Deus, o advogado está defendendo alguém que está sendo acusado de alguma coisa Esse é um direito básico, constitucional, do devido processo legal E a OAB tem sido criticada por advogados de qualquer cor partidária pelo silêncio Então, agora é muito estranho Um advogado não pode conversar com o outro Se discutiu tanto o direito do advogado de entrar no presídio sem ser revistado Aí se defende as prerrogativas Agora nesse caso não Por quê? Imagina, são dois advogados amigos ou parentes Não está defendendo o Valdemar O outro está defendendo o Bolsonaro Mas eles não podem conversar É uma coisa estranha É uma proibição, é um cálice Contrariando aquele Cala a boca já morreu Da ministra Camilúcia Muito Mas enfim, coisas estranhas Já não são mais novidade nem exceção Bom, e a gente vai seguir nesse assunto Porque agora é hora de entrevista aqui em Oeste Sem Filtro Nosso contato agora é com o advogado especialista em liberdade de expressão André Marcília Muito boa noite Seja bem-vindo novamente aqui ao programa, doutor André Boa noite Paula Boa noite a toda bancada E a sua audiência Doutor André O senhor já se manifestou nas suas redes sociais A respeito dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes Uma espécie para o senhor compartilhar aqui conosco E também com a nossa audiência A sua avaliação sobre essa decisão De impedir a comunicação Entre os advogados dos investigados Dessa operação da Polícia Federal Pois é É uma loucura Na verdade O artigo 319 do CPP Que prevê medidas cautelares Prevê, por óbvio Medidas contra as partes E não contra os advogados das partes Então, o que a decisão faz É tratar advogado como parte E todos como um bloco só Os inimigos Aqueles a quem se deve combater A qualquer preço De qualquer forma Com medidas absolutamente de força bruta Sem qualquer tipo de presunção De inocência Ou direito A ampla defesa Isso é um absurdo Jurídico Que precisa ser revisto E entendo que a nota Inclusive da OAB Quase que justificando-se Por tomar essa medida É ruim Acho que a OAB não precisa pedir desculpa Para enfrentar uma decisão Que ofende a classe dos advogados Inclusive Porque trata o advogado Como alguém que troca recados Alguém que vai atrapalhar A colheita de provas Que vai instruir Levar e trazer informações E não fazer o seu trabalho E não criar a defesa estratégica técnica Que é a função do advogado Perfeito Doutora André Eu vou incluir aqui Os nossos comentaristas Na rodada de perguntas Ana Paula Henkel Boa noite professor Muito obrigada Por mais essa entrevista Professor Qual a saída Para tanta Disparate Para tanto disparate jurídico Para esse Eu acho que eu Arrisco Nem Não ser exagerada Em dizer Esse manicômio Judiciário Judicial Que nós estamos vivendo No Brasil Porque os próprios professores Como o senhor Em faculdade de direito Devem Estar tendo dificuldades De ensinar O direito Respeito à constituição Qual a saída Professor Boa noite Ana Prazer falar contigo Olha Qual a saída É uma boa pergunta Porque mesmo esse recurso Que a OAB se propôs a fazer Ele é bastante dependente Da boa vontade Do Supremo E eu acho que se houver Boa vontade O próprio Moraes Vai voltar atrás Antes desse recurso Ser julgado Nós temos Nesses inquéritos Durante todo o percurso Desses inquéritos sigilosos Diversas decisões monocráticas Que não foram levadas Quando enfrentadas Por recurso Ao colegiado Então a pauta Até pelo sigilo Que existe O sigilo que existe Em todas essas decisões Impede que a gente Até mesmo fiscalize Isso Se os recursos Estão sendo ou não Levados Ao plenário Dessas decisões monocráticas Então isso depende Muito da boa vontade Deles E a gente fica Infelizmente Na mão Não apenas Dessa boa vontade Mas também De alguma forma De um consenso Público Da opinião pública Como você disse Dos professores Dos juristas E das pessoas Se indignarem Contra isso Isso precisa haver Infelizmente A gente não tem assistido A isso A gente tem assistido Uma postura Que é Bom Se eu concordo Com o atingido Com a pessoa Que é ferida Por aquela decisão Vale tudo E na verdade Isso volta Como um bumerangue Na testa De quem aplaude Amanhã Será ele Ou será os seus Que serão atingidos Pelas decisões Abusivas Do tribunal Pergunta agora De Carlo Caut Boa tarde Doutor Boa noite Já estamos quase Na noite Doutor Obrigado A participação Doutor A pergunta que lhe faço É sobre O que está acontecendo Também Além da peça Da decisão Do documento Produzido pelo Alexandre de Moraes No ambiente político A gente viu Por exemplo O deputado Nicolás Ferreira Sendo Atacado De fato A polícia federal Pediu Em aberta violação Das suas prerrogativas Parlamentares A abertura De um inquérito Para investigar Uma declaração Que ele fez Na ONU A gente viu também O pedido De um senador Do partido Dos trabalhadores Para caçar O registro Do partido Liberal Ou seja Além No mesmo dia Em que tivemos Uma decisão Do ministro Alexandre de Moraes Que de fato Prendeu Levou para a prisão O presidente Do maior partido Do Brasil O deputado Mais votado Do Brasil Está sendo Foi Por menos Teve um pedido Para investigação E aberta violação De suas prerrogativas Parlamentares Constitucionais E também Temos um pedido Para eventualmente Caçar O direito Desistir Do partido Desse maior partido Do Brasil Partido Liberal O que está acontecendo Autor É algo Meramente casual Ou estamos De frente A um problema Mais grave Para a democracia No Brasil Boa noite Caute Pois é Acho que a gente Existe uma Visão Absolutamente Deturpada De que precisa Havê coesão Ou seja Na visão Dessas pessoas Coesão Para que a democracia Seja pujante Exista de fato Não Precisa haver Caos Para que a democracia Caos ideológico Precisa haver Enfrentamento A ideias Precisa haver Somatória De visões opostas É assim que uma democracia É feita E amadurece A voz única Não é democracia É o contrário De democracia E a gente tem um pouco Essa visão No Brasil Que é uma visão Absurdamente autoritária De que é preciso Todo mundo pensar Igual Todo mundo que pensa Diferente Então precisa ser Enfrentado Ele está Corroendo Digamos assim A democracia E é curioso Que essas decisões Falava agora Com a Ana Essas decisões Podem ser enfrentadas Por quem? De onde sai A possibilidade De um enfrentamento? Bom, sai do legislativo Só que o legislativo Como você Acaba de pontuar É justamente Aquele que motiva Essas decisões Ao pedir o fechamento De um partido Ao pedir a investigação De um deputado Quer dizer Eles próprios Motivam Que essas decisões Ataquem A eles próprios Ao próprio legislativo Que seria A solução Ideal Dentro de uma democracia Para uma saída Quer dizer O abuso De um poder Tem de ser Freado Pela Força Pela pujança Do outro Se um judiciário Avança Além do que deve O legislativo Devia estar ativo Para frear Esse abuso Mas o legislativo Está justamente Motivando As decisões abusivas A fazer pedidos Como esses Para se fechar Um partido Ou seja Para se haver Apenas uma visão Política no país Ou mesmo Para os deputados Serem investigados Esse caso do Nicolas Ele é bastante sintomático Porque não tem O que se investigar Veja Foi feita uma fala Por ele O que é uma investigação? A investigação existe Para quê? Para que há um inquérito Para se apurar E se aferir Materialidade e autoria Bom, ele falou na ONU Em público Foi gravado Todo mundo sabe Qual a autoria Todo mundo sabe Qual a materialidade Foi gravado Então a própria investigação Não se justifica Ela própria Já é uma forma De constrangimento E de fazer Com que o deputado De alguma forma Se autocensure E deixe de falar Aquilo que entende Que seja devido falar Em pleno ano eleitoral Mas doutor O senhor queria entender Porque do ponto de vista jurídico Só para complementar Por que a Polícia Federal Pede uma investigação Quando temos A Constituição Federal Que fala claramente Que os deputados e senadores São invioláveis Em qual quiser Voto ou declaração Ou seja Ele pode dizer O que ele bem entender E não pode ser perseguido E não pode ser perseguido Nem civilmente Nem criminalmente Por que a Polícia Federal Está violando a Constituição Pedindo um inquérito Sobre algo que Tem um escudo jurídico Chamado Constituição Federal Qual que é a lógica disso Isso não causa estranheza No ambiente jurídico Na comunidade jurídica Deveria 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 Na verdade Uma das coisas Que aconteceu nos últimos anos É a imunidade parlamentar Se tornar também relativa Assim como Digamos A democracia A gente tem A imunidade parlamentar Como a matéria-prima Ela é a ferramenta De trabalho Do parlamentar Sem a imunidade Ou com ela relativizada Ele torna-se Quase Ingênuo Ou quase inútil Dentro de uma democracia A ferramenta de trabalho Óbvio Do parlamentar É falar Parlar Se isso estiver relativizado Ele não serve Ou o legislativo Está submetido Veja O entendimento Da Polícia Federal Nesse caso É que Talvez não fosse o caso Da imunidade Por isso ele então Seria investigado Não faz sentido A imunidade Essa fala dele Foi feita Numa agenda oficial Na ONU Ele é um político Se referindo A um outro político Então não faz sentido Que ali ele não esteja Abarcado pela imunidade Ele não falou isso Numa conversa qualquer Num churrasco Ou qualquer coisa do gênero Ele falou Na ONU Poxa Se ali ele Como um parlamentar Vestido da sua função Não pode exercer A sua prerrogativa De forma ampla Onde ele poderá Então Essa relativização É uma das perdas Grandes Que a gente teve Nos últimos anos Chegou-se a de se dizer Que a imunidade Parlamentar Não existiria Se fosse Por exemplo Exercida Nas redes sociais Então ela só seria Exercida Se dentro Do congresso Ou da casa Legislativa Quer dizer Vai se criando Um monte De relativizações Para se poder Facilmente Incriminar os parlamentares E submeter-los De alguma forma A esse A um certo Constrangimento Em fazer as vezes Da oposição A gente conversa Aqui ao vivo Com o advogado André Marcília Adalberto Piotto Sua pergunta Doutor André Boa noite Seja bem-vindo Uma vez mais Está se normalizando A inconstitucionalidade De tudo O que está acontecendo No país Eu lhe faço Essa pergunta Porque fui ler Várias opiniões De advogados Desde ontem Até hoje Sobre essa operação Da Polícia Federal E boa parte Dela se baseia Nos inquéritos Que lá no começo Foram chamados De ilegais Inconstitucionais Por toda a série De irregularidades Do ponto de vista Legal que tinham Mas esses Esses advogados Todos Inclusive alguns juristas Já nem tocam Mais nesse assunto Só discutem A consequência E boa parte Concorda Que o ex-presidente Pode ser preso Ou não Enfim Essa é outra situação Mas eles estão discutindo A consequência E não mais a origem Aí a minha pergunta é Se normalizou A inconstitucionalidade Desses inquéritos Porque eles continuam Ilegais Não continuam? Boa noite Pioto Pois é Continuam É verdade A gente esquece Por exemplo Que essas decisões São provenientes De inquéritos Absolutamente Problemáticos Com uma competência Totalmente discutível Com uma suspensão Do ministro Relator Inequívoca Justamente Porque ele É supostamente O atacado Pelas medidas Que ele tem decidido Então Ou pelos réus Investigados Sobre os quais As decisões São As quais as decisões São destinadas Então Esses pontos Parece que ficaram Para trás Não se discute mais Nada a respeito disso E apenas As decisões E assim vamos As ilegalidades As irregularidades Novas Tomam o espaço De uma forma Tamanha Que nós passamos A achar pouco O que aconteceu Antes E nos dedicamos Apenas Ao que virá Isso é problemático Porque isso pode Nesse momento Não parecer Relevante Diante do caos Mas no futuro Ficam precedentes Fica uma jurisprudência Agressiva Fica Ficam decisões Que dão um parâmetro Muito ruim De agressividade De uma Suprema Corte Que deveria ser Justamente A mais ponderada Deveria ser A que acalma Os ânimos Das decisões Infra constitucionais E nós temos Hoje o contrário Uma formação De decisões Absolutamente Irregulares Ou abusivas Ou agressivas E isso vai ficar Para o futuro Isso já tem marcas A imunidade parlamentar Como eu comentei É uma dessas marcas Hoje nós temos Uma jurisprudência Péssima a respeito De até onde pode ir Ou até onde deve ir A imunidade parlamentar A respeito da liberdade De expressão A mesma coisa Outro dia mesmo Houve em primeira Segunda instância A prisão do jornalista Baseado nas decisões Do Supremo Então isso fica Pode se esquecer Nesse momento Mas fica na nossa jurisprudência Fica marcado E a vida constitucional Do país No futuro É quem vai pagar Esse preço Alexandre Bom pessoal Não tem Não tem muito O que falar não Olha aí O perfil da câmera É hackeado E chama Moraes de ditador Tipo Alguém Será que tem alguém Que tem dúvida Sobre isso Ninguém tem dúvida Do que está acontecendo No Brasil Ninguém tem dúvida Eu acho que nem Se perguntar Até para os Vetelândia Eles vão Estar de acordo Que o Brasil Está sendo Será que pode falar Ai ai Está complicado Viver no nosso país A gente tem Fica com medo De falar algumas coisas É triste 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 A situação Quando você tem OAB Entre outras Instituições Outras entidades Com medo Do que está acontecendo No país É porque A coisa está Séria E já extrapolou Todos os limites Possíveis Infelizmente É o nosso país Hoje Infelizmente Tristeza Pode reinar Aqui no país Porque O início O start Ele já foi dado E agora Eles estão avançando A cada dia que passa A cada dia que passa É um avanço E uma única pessoa Está tendo Todo esse poder É E aí a gente pergunta Cadê os deputados Que tinham aprovado Aquela lei lá Para não ter Um único ministro Decidir É O futuro do país Né Porque se ele manda Prender Prende Se ele manda Soltar Soltar Se ele manda Fazer isso É feito Se ele manda Fazer aquilo É feito É É É estranho Né Cadê esses deputados Cadê o legislativo Para legislar Estão com medo E se estão com medo Estão com medo De que? Estão recebendo Algum tipo de ameaça Ou estão vendidos O que que está acontecendo Né Ó O perfil da câmara Que foi hackeado Vamos ler aqui A notícia do site Né Terra Brasil Notícia O ditador De morais Destrói a democracia Estão planejando Um golpe de estado Orquestrado Pelo Xandão E por Lula oficial Serei caçado Mas estou lutando Contra É Pastor Malafaia Não sei o que lá Jair Bolsonaro Carlos Bolsonaro É Perfil da câmara Que foi hackeado Acabou dizendo Isso daí Representando o povo brasileiro Representando a nação brasileira O perfil oficial Da câmara dos deputados No X Antiga plataforma Conhecido como Twitter Foi alvo de um Deu uma invasão Na manhã deste sábado 10 de outubro 10 de outubro Do ataque Postou uma mensagem Chamando O ministro Alexandre de Moraes Do Supremo Tribunal Federal De Abre aspas Ditador Na postagem feita Às 11h09 Pode-se ler O ditador Alexandre de Moraes Destrói a democracia Estão planejando Estão planejando um golpe De estado Orquestrado Por Alexandre E por Luiz Lula Oficial Serei caçado Mas estou lutando contra O autor também Marcou outros perfis Incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro E o vereador Carlos Bolsonaro O pastor Silas Malafaia Influência Monarch É gente É Tomara que alguém Acorde aí Antes que seja Tarde demais Para trazer O nosso Brasil De volta Tarde demais Tarde demais Tarde demais